Oi, galera! Tá bom, pega o cheiro! Grava aí, tá gravando. Fala aí pro pessoal. Pode gravar, vai. Vou passar aí. Oi, bichão! Pode falar. Toma aqui. Não tem problema. O que você quer falar? Eu vou ficar patiando. Fala aí, pessoal. Não, não tira. Vai. Oi. Oi, tchau. Oi, tchau. Tira, mãe. Tira. Tira, então fala tchau, tchau. Fala bye, bye. Bye, bye. Beijos. Tira. Chamei a mãe em alguma outra volta. E porque a minha mãe gosta E... Amanhã... ... ... ... ... Que sempre é isso Crucial Crucial Hoje não volta Falta É o meu pai roubou E eu não uso falta Eu vou lá na minha cola Porque eu uso mais falta Ninguém volta a gravar E a minha mãe Eu não uso falta E a minha mãe não usa mais falta E meu pai não usa mais falta Porque o mundo A minha mãe não usa mais falta E o mundo não vai existir Na minha cama E da cama da mamãe E do meu pai Fala Se inscreve no canal No canal E da mamãe 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 Tchau.